Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu me lembro de tudo desde antes de eu nascer. Eu sabia dos monstros que viviam nesse mundo. Que éramos comida, uma fonte perante isso tudo. Números cravados na pele igualgado. É o nosso cérebro que eles devoram. E quanto mais raro, mais é aguardado. Os gênios têm mentes mais apetitosas. Entre eu, M e Norman, com as maiores notas. Fiz ambos descobrirem toda a verdade. Descobriram agora, os monstros afora. E o dia da colheita também é o dia do abate. Eu era um espião, mas como descobriu? Você sempre me surpreende, é por isso que eu rio. Tava jogando dos dois lados até entender. Mas eu cansei de ver a minha família morrer. Sabe a verdade, isso é loucura. Se fugir com todos, perdemos a luta. Uma gente dupla, isso que eu vou ser. Ninguém mais vai morrer. A mama é minha mãe e disso ninguém sabia. Porque você me deu a luz num ato de covardia. Entre dois lados, qual será que no fim eu vou manter? Porque o meu verdadeiro plano ninguém vai saber. Eu vou me pingar, vão empatar com o que eles mais desejam. Não vão me usar, vão honrar todos que aqui já morreram. Criamos todo mundo, sem levantar suspeita. Aumenta a resistência, durante as brincadeiras. Mesmo que toque a vigilância, que sejamos só crianças. Acharemos um jeito de fugir deste lugar. Eu não tenho esperança, só desejo de vingança. Só que o imprevisto fez tudo aqui mudar. Eu não fui selecionado para ser assassinado. Eu não posso aceitar isso e não me peça pra deixar. Eu perdi meu melhor amigo, eu já tô cansado disso. Essa dor só fez minha raiva no fim intensificar. E no dia da fuga, eu vou criar a distração perfeita. Remafujar com todos. Vou tocar fogo no meu corpo, veja. Durante todo esse tempo eu nunca gostei. De estudar ou de leitura, mas mesmo assim fiz. O máximo da inteligência, no fim eu conquistei. A carne mais apetitosa que será de mim. Rema, eu sempre senti raiva disso tudo. O meu plano desde o início não era fugir com você. Virei o prato principal para me vingar desse mundo. Vou tocar fogo no meu corpo, mas refeço eu não serei. Então só imagina a cara desses monstros. Quando souber, é um desperdício que é perder minha mente. Então é má Deus, fuja daqui com todos. Pois minha linha de chegada será diferente. Ela não quis deixar eu me matar. Hoje sei que precisa de mim. Mãe, eu vou deixar o tempo de matar. Pois minha vida vai começar aqui. Ela não quis deixar eu me matar. Hoje sei que precisa de mim. Mãe, eu vou deixar o tempo de matar.